Olha, um casal foi preso aqui nas proximidades da rodoviária Rua Felipe João com quatro pinos de cocaína, mas uma certa quantidade em dinheiro. Agora, o interessante nessa ocorrência, desenvolvida aqui pelo pessoal da 171 Cia, é que a mulher tinha um mandato de busca, de recaptura, em aberto na realidade. Durante umas duas semanas estávamos tentando levantar dados de uma denúncia que haveria um casal traficando aqui e que geralmente se hospedava nos hotéis da região. E lá tinha o nome de Patrícia Santos e o Pedro Henrique que estavam hospedados nesses hotéis. Então, na data de hoje, novamente uma denúncia veio dizer que esse casal estaria hospedado em um dos hotéis próximos aqui. De imediato, deslocamos ao local, verificamos na ficha do hotel que realmente esse pessoal estava lá. Ao chegarmos no quarto, juntamente com o pessoal do hotel, visualizamos que o pessoal que estava cadastrado, o casal, não era o que conferia do quarto, que era um indivíduo já de conhecimento das guarnições policiais por diversas ocorrências de tráfico de droga. Hidelgardes e Isa. Esse Hidelgardes aí já foi preso diversas vezes aqui na área por tráfico e a Isa também. Ao consultar o nome de ambos, verificamos que a Isa constava em seu desfavor aí uma recaptura e um mandado de prisão para ela, com desobediência de ordem judicial. Está vendo a minha senhora, mano, no quarto do hotel, nós estávamos dormindo. Aí bateram na porta, nós abriu a porta e os policiais entraram para dentro. E aí? Nós estávamos fazendo um sexo e eu estava com quatro pinhos de cocaína para cheirar, só isso. E no caso dela, o que é o caso dela, a bronca dela? Ela está com um B.O.zinho, mas já está tudo resolvido. Só sei que isso não é certo não, gente dentro do hotel não pode ter nem descanso mais.